Música Aqui no Alto do Batista com a Tonhinha, Marcelinha Tonhinha ali, Carlinho Estamos vendo a construção da praça aqui que a Prefeitura está fazendo Essa situação aqui da praça Eu estava vendo ali aquela questão da chuva que ali pode criar um acúmulo de água e até destruir a obra Então eu estou verificando isso aqui que eu vou passar para a Prefeitura As pedras já estão todas lá, hoje está parado o trabalho E vim ver também uma outra situação, o calçamento feito pelo Governo do Estado Que no primeiro caminhão que passou destruiu o calçamento em vários lugares A gente pede providências ao Governo do Estado para que recupere o calçamento Muito bom para a comunidade, mas parece que não foi adequado para carros Um carro que costuma passar, um caminhão da Cepisa, um caminhão da Gespisa Um caminhão com areia, um caminhão com tijolo natural As casas, as residências, então a gente pede providências Forças a Catherine Acerca E esses caminhão com areia Hoje a dia Música Legenda Adriana Zanotto